Eita em Manilda, valendo! Show! O trabalho que fizeram para atrapalhar você Consagrado por Deus pela oração profética Eita em Manilda, valendo! Se inscreva no canal! Eita em Manilda, valendo! Eu tentei me encaixar, ele é um historiático Não me chame de louco, drogado ou psíquico Não podemos generalizar Cada um é um caso particular Não podemos generalizar Cada um é um caso particular Se você não me entender, eu vou tentar te explicar Temos que desistir, não nos alimentar Não podemos generalizar Cada um é um caso particular Não podemos generalizar Cada um é um caso particular Eu não quero ser Outro lado por você Eu não quero ser Outro lado por você Eu tentei me encaixar, ele é um historiático Não me chame de louco, drogado ou psíquico Não podemos generalizar Não podemos generalizar Cada um é um caso particular Eu não quero ser Eu não quero ser Outro lado por você Eu não quero ser Outro lado por você Outro lado por você Eu não consigo mais ver Mais aquilo que eu tenho que ser A minha vida vai se trabalhar E minha ganhência sustentar Eu não consigo mais olhar Para ninguém ao meu redor Eu estou sozinho, eu estou só Eu não tô nem um cara em seguro Alineado, pertinho do mundo Você quer mais ter um amigo Sei que dinheiro seja comigo Minha vida tem muito valor Mas com essa amizade, mas com seu amor E agora me deixe vir Eu não consigo mais sorrir Só consigo sempre viver Mas eu não consigo Eu não consigo Não, não consigo mais viver Não, não consigo mais viver Não, não consigo mais viver Sem você Não, não consigo mais viver Não, não consigo mais viver Não, não consigo mais viver Sem você Eu me tornei um cara inseguro Alienado, perdido no mundo Não, não consigo mais viver Não, não consigo mais ter um amigo Sem que dinheiro seja comigo Minha vida tem muito valor Mas com essa amizade, mas com seu amor E agora me deixe vir Eu não, não consigo mais ser um cara de amor Só consigo sempre viver Mas eu não consigo Eu não consigo Não, não consigo mais viver Não, não consigo mais viver Não, não consigo mais viver sem você Não, não consigo mais viver Não, não consigo mais viver Não, não consigo mais viver sem você Não, não consigo mais viver Não, não consigo mais viver Não, não consigo mais viver Sem você Não, não consigo mais viver Por favor me diga o que eu posso acreditar Eu vou ser isso em que um dia ninguém faz nada pra mudar Mas agora você me diz que devemos conformar Não há nada que podemos fazer O jeito é esperar O jeito é esperar O jeito é esperar O mundo acabar O mundo acabar O mundo acabar O mundo acabar Sei que de noite para o dia nada vai mudar E agora você me diz que devemos conformar Não há nada que podemos fazer O jeito é esperar O jeito é esperar O jeito é esperar O mundo acabar O mundo acabar O mundo acabar É a TV ou no geral O que passa é tudo igual Alguma coisa está no ar É um cometa que vai cair Uma nova guerra vai explodir E só me resta E só me resta aguardar Mas agora você me diz que devemos conformar Não há nada que podemos fazer O jeito é esperar O jeito é esperar O jeito é esperar O jeito é esperar O mundo acabar O jeito é esperar O jeito é esperar O jeito é esperar Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E SU MARK BOTO PA VOCÊ BOTO PA VOCÊ BOTO PA VOCÊ BOTO PA VOCÊ A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, bye, baby, may bye bye. Bye, bye, baby, don't you cry. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, bye.